Música Olá meus amiguinhos, minhas amiguinhas, está começando mais um pop-up pra gente falar de cinema Vamos falar de um filme esperadíssimo, Homem-Aranha De Volta ao Lar Mais um filme do Homem-Aranha, bom filme hein Vamos lá, esse é o Homem-Aranha mais jovem Então é um Homem-Aranha ali situado bem na adolescência do Peter Parker, vivido pelo Tom Holland dessa vez E também tem o universo dos Vingadores envolvido ali O Tom Holland, o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele meio que é um estagiário herói do Tony Stark, o Homem de Ferro Então ele ainda tem que provar que é um baita de um herói pra fazer parte um dia, quem sabe, dos Vingadores É o que aconteceu, o Tom Holland e a Laura Harrier, que vive a paixonite do Peter Parker dessa vez Estiveram aqui no Brasil na turnê de divulgação e nós estivemos na coletiva Já fizemos um pop-up sobre isso, entra lá no Youtube se você quiser ver, tá certo? Muito legal E agora, Homem-Aranha De Volta ao Lar já está em cartaz nos cinemas de todo mundo Então a gente resolveu aproveitar essa coletiva, que foi muito legal E mostrar outros trechinhos pra você Fala aí, Tom Holland! Ele só tem que lutar por quem ele é, porque Spider-Man é a melhor versão de ele Então, é realmente uma grande curva de aprendizagem para o Peter Parker e para o Spider-Man E ao final do filme, ele definitivamente não é o final do artigo Ele ainda tem muita aprendizagem para fazer, então ele é como um tipo de Spider-Man em treinamento, se você quiser O que é, galera? Espera um minuto, você quer o verdadeiro Avenger? Mas isso não significa que você é um Avenger, caso você estiver em um lugar Oh Não, eu vou te dar um abraço para você Oh, ok, bom, bom, bom lá Eu acho que o interessante sobre o filme é, como eu disse, como eu disse, como todos os homens Todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens Jon realmente tenta levar a ser um fato de que se um homem regular pode ser um super hero Então um homem regular pode ser um super villain E agora é só hora de ver um homem regular que está realmente upset com o que está acontecendo E ele está se sentindo por ele Então eu acho que é um filme de super heróis 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 E o nosso Homem-Aranha, Tom Holland, se preocupa com isso Meu objetivo principal é fazer esse filme e esse personagem, como ele era quando ele estava nos cómics Mas, com certeza, eu sou um actor e eu amo jogar diferentes personagens Então, todos os dias, eu estou no telefone e estou audicionando por diferentes roles Em um todo diferente espectro, para tentar ampliar minhas horizons e garantir que eu não me engano Como o Spider-Man e posso jogar diferentes pessoas no futuro Mas, sim, isso é definitivamente algo que é importante e na minha mente Laura Harrier, que interpreta Liz Allen, a personagem que arranca suspiros de Peter Parker Também falou um pouco sobre sua personagem Liz é interessante porque ela está realmente focada e focada no seu futuro Ela é super inteligente e é meio que a pessoa de super heróis Ela é a pessoa da escola, ela é a capitã da equipe de decathlon acadêmica Você sabe, o presidente do comitê de homecoming, todas essas coisas Mas, ela realmente passa por uma mudança de personagem interessante ao final Eu acho que através das experiências que ela tem e da sua relação com o Peter Você realmente vê um desenvolvimento interessante com ela Robert Downey Jr. interpreta Tony Stark, mentor do Pequeno Homem-Aranha Luton Holland falou um pouco sobre seu colega de trabalho Robert Downey Jr. é alguém que eu considero ser no top, certo? Você sabe, ele é o pico do que ser um ator significa E ele está 10 minutos antes de todo dia Ele diz um salão a todos no set Ele é profissional, ele é duro de trabalho E ele é um cara respeitável Então, para mim, não importa quanto dinheiro você faz Quanto sucesso você é Você tem que permanecer o mesmo E isso é o que o Robert faz Todo mundo gosta de trabalhar com o Robert Porque ele é como um bloco regular Que só parece ser Robert Downey Jr. E é isso aí, meus camaradinhas Homem-Aranha De Volta ao Lar já está em cartaz Vá ao cinema, que é um baita filme Just... Don't do anything stupid I can't miss Alright? Yeah I can't miss I can miss I can miss Obrigado.